Ali na Vila Sete, gente, na Rua do Meio, ali na Rua da Ponte, prestem bem atenção, tinha um bueiro ali que tava bem abandonado, mas a Prefeitura Municipal já começou a trabalhar nele lá. Pode colocar imagens por gente ali a Zé Produção. Inclusive, dias atrás, eu fiz umas imagens pra vocês aí de um bueiro que tava faltando um pedaço de ferro ali no cruzamento da Rua Benedito Lúcio Machado, pra quem sopa a Rui Barbosa. A gente colocou aqui a notícia e a Prefeitura foi lá arrumar, exatamente. E antes mesmo da gente ir, reclamaram pra gente desse bueiro aqui ali na Vila Sete, gente? Só que antes mesmo da gente chegar lá, certo? Deu uns dois dias aí que a gente recebeu a reclamação, depois a gente foi lá averiguar como é que tava a situação lá. E pra nossa surpresa, a Prefeitura já tava começando o trabalho. A gente conversou com os vizinhos lá e eles falaram, né, Tanilo? Esse buraco aí ficou muito tempo aí dando trabalho pra gente aí, mas agora tá tudo certo. E ainda perguntaram pra mim, Tanilo, será que eles vão arrumar o outro lado também? Aí eu respondo, só Deus sabe, porque se só um lado tava ruim, e possivelmente eles vão arrumar um lado só, o outro lado ainda dá pra passar ainda, viu? Então, pessoal ali da Jardim Bela Manhã, Santa Terezinha, Vila Sete aí de Santa Dona da Platina, já estão mais tranquilos, porque o problema ali foi parcialmente solucionado pra vocês, tá ok? E aí Obrigado.